Olá, tudo bem? Veremos hoje neste vídeo os heróis da vida real que não usam capas, ajudando o seu próximo a se livrar de situações de perigo. E se você se considera um herói também, dá uma oportunidade ao canal, se inscrevendo e deixando nos comentários se alguma vez na sua vida você já teve de salvar alguém de algum perigo também. Vamos lá, galera! A câmera registra uma garotinha atravessando a rua sozinha ao sair de uma loja. O que já é preocupante, uma criança sozinha atravessando a rua. Também podemos ver sua irmã mais velha que a observa. Então logo o irmão de 15 anos aparece. É nessa hora que tudo acontece. A menina, ao avistar os irmãos, corre para atravessar a rua. O irmão mais velho rapidamente corre em sua direção e é salva de um acidente. Logo ele pega pelos braços momentos antes da criança ser atingida por um carro. O motorista assustado chega a frear rapidamente. Mas dá para se perceber que se não fosse a expertise do irmão mais velho, algo fatal poderia ter acontecido. A rua estava muito movimentada, mas graças a esse herói, nada aconteceu. Câmeras registram um homem salvando uma menina que cai do segundo andar. A garotinha não se feriu no acidente. Enquanto andava pela rua, um homem da Argélia de 17 anos percebeu uma menina de 2 anos que brincava sem vigilância em um edifício. Segundos depois, a garotinha cai da janela, mas é pega pelo seu anjo da guarda. É galera, aí põe o anjo da guarda nisso, hein? Para ver que este jovem atento estava no lugar certo e na hora certa. Se você chegou aqui no canal e não é inscrito ainda, por que não nos dar a oportunidade de ter você aqui conosco, hein? Dá uma força aí ao canal se inscrevendo. E vamos ao vídeo! Um homem estava distraído com seus amigos, quando de repente avistou uma criança em alta velocidade em uma bicicleta. Então rapidamente ele a salvou de acontecer um grave acidente. Um dos pedais da bicicleta ainda atinge um dos seus pés, mas felizmente não aconteceu nada grave. E com a menina está tudo bem, e ela segue seu caminho de onde veio, graças a esse homem que estava no lugar certo e na hora certa. Câmeras registram uma criança brincando com sua família, e de repente o garotinho vai em direção aos bois que pastavam no local. Rapidamente um deles parte para cima do garoto. O cachorro da família, atento à movimentação, avança nos bovinos ao notar o perigo e espanta os animais. Bom, foi apenas um susto. Graças a este cão, a integridade física da criança pôde ser mantida. Vamos ao próximo! E neste outro vídeo, vemos uma criança brincando com seu cachorro na frente de sua casa, e de repente um cão chega e vai em direção ao menino. O pastor alemão que brincava com o garoto parte para cima do outro cão, salvando o garotinho. A criança vai diretamente aos braços de sua mãe. Enquanto isso, o vizinho chega e tenta afastar o cachorro. E se percebe que outro cachorro da família também chega para afastar o cão. Que situação, hein? Vemos que se não fosse por este cão herói, que logo percebeu o perigo, uma tragédia poderia ter acontecido. Mas felizmente não aconteceu. Neste vídeo, temos um menino arrumando sua mochila e segue para a frente. No outro lado da imagem, nota-se que vem quatro meninos andando. Rapidamente, um corre para a frente, assustado. E em poucos segundos, o cachorro decide atacar um deles. Em seguida, os amigos, ao perceber o ataque do animal, partem para cima, tentando separar o cão. Ao separar o cão, o garoto corre para a frente com medo. Em sequência, o cachorro escapa e chega a derrubar o menino. Do outro lado da imagem, aparece outro cão e reage contra o cachorro que estava atacando o garoto. Graças ao cão salvador, o animal foge com medo. Podemos dizer que temos um anjo da guarda em formato animal, salvando a vida de um garoto. O que é interessante, não é, galera? Vamos ao próximo vídeo. Que neste próximo vídeo, aparece um garotinho correndo, tentando atravessar uma pista. Um homem em um caminhão de lixo, em um reflexo rápido, percebe e puxa o menino. O livrando de uma tragédia e salvando de ser atropelado. Essa foi por pouco, graças a esse herói que estava atento à movimentação do garoto. Devemos dar os parabéns a este homem, que com um bom reflexo, pode salvar uma vida. Esse já é viral nas redes. Um homem salva duas crianças de um carro desgovernado na frente de uma oficina. Rapidamente, ao perceber o carro chegando próximo, segura as duas crianças e antecipa de acontecer um grave acidente. Agora percebam o reflexo deste homem. Ele, ao salvar as crianças, se joga para trás, parecendo um verdadeiro ninja. Nesse registro feito por um celular, podemos ver um menino que parece paralisado entre o quarto e o quinto andar de um edifício. Logo em seguida, um homem sai pela janela e segura em um ar-condicionado. Com o apoio de outra pessoa, consegue agarrar o braço do menino. O garoto chega a ficar pendurado e rapidamente é levado para dentro do quarto. Uma funcionária contou que o garoto ficou trancado no banheiro e tentou sair pela janela. É galera, este herói, além de salvar o menino, ainda teve que ter coragem, pois a altura dá um certo medo nas pessoas. Já ele foi muito corajoso. Essa é clássica. Uma câmera registra uma criança brincando com o seu triciclo. Neste momento, do outro lado, aparece um cachorro caminhando e vai em direção ao garoto. Ao ver o menino, o cachorro o arrasta pela perna. Rapidamente aparece na imagem um gato e este gato coloca o cão para correr. Podemos ver também que uma mulher aparece e protege o menino. E tão logo podemos tirar a conclusão de que este gato apareceu no momento certo, não é mesmo galera? Esse homem, ao sair de um comércio, avistou um garoto descendo a ladeira desgovernado em uma bicicleta. Ao perceber o garoto em perigo, rapidamente o homem salva o menino. Agora deixem nos comentários se alguma vez já salvou alguém de uma situação de perigo. E aí amigos, já salvaram alguém? Pois é amigos, vamos ficando por aqui. Até mais amigos! Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí